O Ministério Público denunciou a advogada acusada de envenenar e matar o pai e a avó do ex-namorado. Lembra desse caso, né? De grande repercussão. Durante a investigação, a perícia apontou que ela fez uma vasta pesquisa de como assassinar as vítimas e ainda tentou destruir provas. Depois da conclusão do inquérito policial, Amanda Partata, advogada de 31 anos, suspeita de envenenar doces servidos à família do ex-namorado, foi denunciada pelo Ministério Público de Goiás pelos homicídios triplamente qualificados de Leonardo Pereira Alves, de 58 anos, e sua mãe, Luzia Tereza Alves, de 86 anos. De acordo com a denúncia, Amanda utilizou veneno nos bolos de pote, agindo por motivo torpe, vingança contra o ex-namorado, e com dissimulação ao ocultar a substância química nos doces. Naquela casa só estavam pessoas ligadas ao ex-namorado, então ficou muito claro que ela queria matar o maior número de pessoas possível. Além disso, Amanda foi acusada de tentativas de homicídio contra outras duas pessoas, João Alves Pereira, de 82 anos, e Augustinho Alberto Alves, ambos familiares do ex-namorado Leonardo Pereira Alves Filho. As tentativas de homicídio não foram bem sucedidas, pois as vítimas recusaram os doces envenenados. Com a quebra do sigilo telefônico, foram encontradas evidências que o crime teria sido premeditado. No histórico do celular, Amanda fez pesquisas na internet sobre as formas de uso do veneno, sem deixar rastros. Ela pesquisou, por exemplo, se seria possível descobrir envenenamento com a substância que ela utilizou, ela pesquisou se o veneno que ela comprou tinha gosto, tinha cheiro, ela pesquisou qual exame detectaria o veneno que ela empregou nesses homicídios. Todas essas pesquisas ela fez um dia antes do crime ou no dia do crime. O Ministério Público e a Polícia Civil solicitaram a conversão da prisão temporária da advogada para a prisão preventiva devido à gravidade dos crimes. Caso a prisão preventiva não seja decretada, Amanda pode ser liberada. Pela gravidade dos crimes que ela praticou, a crueldade de ter matado duas pessoas que a receberam em casa, de braços abertos, de forma tão dissimulada, e também porque foi demonstrado que ela tentou destruir as provas do crime que ela praticou.